Se você quer os maiores lançamentos do funk, se inscreva no canal, DJ mas não é o vídeo, tamo junto! Passei por provas e tormentos, e se mata é ruim, meu cordão ensina minha condição, eu aceito mesmo, onde eu sou chefe, na minha conta alguns milhões, tenho conta no estrangeiro, alvoi umas empresas em Minas Gerais, tenho mulher no espírito santo, São Paulo, Rondônia e várias capitais, onde eu vim vestindo cheio, tenho dinheiro pra gastar, só quem for bigode grosso, joga o dedinho pro ar, só quem vende sem no bolso, joga o dedinho pro ar. Vem, vem, que nóis tá no poder, então vem, vem, por nós você vai ter, então vem, vem, que nóis dá condição, então vem, vem, o nome é nosso patrão, então vem, vem, que nóis tá no poder, então vem, vem, por nós você vai ter, então vem, vem, que nóis dá condição, então vem, vem, que nóis dá condição, então vem, 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 que nóis dá condição, então vem, 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 que nóis dá condição, então vem, 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 Vivo uma vida de bacana, onde eu chego ter shampoo e pra blindar Me trago um prosecco pra minha delícia e pra mim um black pra iniciar Neto dá na peste bosta, aperta o botão, abre o teto solar Dá do champanhe ou da ferrion, abre a boca e tudo que eu vou te dar A caminho da suíte, mordendo minha orelha só pra estigar Pode morder, pode chupar, que o banho de limbo é onde eu vou te dar Vem, 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 que nóis tá no poder então Vem, vem, por nós você vai ter então Vem, vem, que nóis dá condição então Vem, vem, que nóis tá no poder então Vem, vem, por nós você vai ter então Vem, vem, que nóis dá condição então Vem, vem, que nóis dá condição Tchau, tchau.